Gente, está chegando a hora, Mari. E a partir de agora é assim, a euforia toma conta e claro que nós estaremos aqui diariamente, a partir de amanhã, falando da Honda Moto3, parceira do nosso reality. Exato. Wagner, meu amigo, seja bem-vindo ao TVC Agora. Bem-vindo, Wagner. Obrigado, Mari. Obrigada por estar aqui. Wagner Silva. Eu mesmo. Mais um ano de parceria, mais um ano não, mais um reality. Mais um reality. Mais um reality, é isso mesmo. Como é para a Honda Moto3 participar junto conosco? É muito bom. É excelente participarmos dessa campanha promocional excepcional que envolve toda a cidade e que vai entregar uma Honda zero quilômetro aí para um feliz ganhador, né? E um herói. Exatamente. Falou tudo. Ou heroína. Ou heroína. Vamos lá, né? Verdade, né? Por que não? E cara, uma moto zera. Zera. Eu não tenho moto. Pessoal, não tem moto? E leva uma dessa para casa? Ô, Wagner, essa aqui é a moto mais vendida no Brasil. Isso. E mais econômica. Isso. A linha CG é a moto mais vendida aí no Brasil, né? Na linha CG nós temos aí três versões. Essa é a versão CG 160 Start, o motor 160. Muito econômica. Partida elétrica. Partida elétrica. É uma moto excepcional, o pessoal utiliza muito aí para o seu dia a dia, para fazer entrega, para o pessoal trabalhar, né? Devido à economia de combustível aí. Então é uma moto excepcional para o pessoal aí fazer o seu corre-corre, ir para o trabalho, escola e também fazer as entregas do pessoal que trabalha com delivery. Olha, independente se a pessoa que vai comprar ou vai uma moto dessa aqui, a gente pode ter economia. Exatamente. E nós do Grupo RCM podemos só com propriedade, porque nós temos uma Honda aqui conosco, inclusive, né? Os nossos comunicadores, ou vai, 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 em todos os nossos clientes, né? De Honda, de Honda. Exatamente. Muito bem. Para participar do reality, você pode mandar para nós aí o vídeo de 40 segundos. 45. 45. Não diminui não, Israel. O pessoal tem que... Quando eu falo 45, você fala 40. Quando eu falo 40, você fala 45. Uma hora que vai chegar no consenso, dona Margarida. Então, olha o vai, né? 45 segundos. E nós temos um vídeo? Temos um vídeo? Vamos aproveitar que o Wagner está aqui. Vamos ver um. Eu quero que o Wagner dá a sua opinião, se passa ou não passa. Vamos lá. Roda aí, diretor. Vamos lá. É, BVC. Eu estou cansada de pedalar. Olha a situação. Olha, vou ter que mandar remendar. Essa moto é minha. Já estou se sentindo com o foi realizado. Valeu. É nóis. Olha aqui os... Aqui os pilotos de... Para a lua. Olha o pezinho dela. Olha o pezinho dela. Eu estou da hora que eu raro o pezinho dela. Gente... Muito bom. Ó, a animação para mim, eu acho que passa. E você, Wagner? Muito bom. Parabéns a Luciene e a Aline que mandaram os seus vídeos. Esperamos que vocês sejam uma das melhores ganhadoras que vão participar lá conosco no reality. Você viu ali que uma não tem moto. Exatamente. A outra já é cliente Honda. Exatamente. Uma grande oportunidade aí. Inclusive, quem já tem a Honda, né? Que é a Aline, trocar para uma nova aí, uma zero quilômetro aí. Uma grande oportunidade. E a Luciene que não tem moto ainda, sair com a Honda zero. Olha. Muito bem. Tá aí, então, ó. Até amanhã, às 18 horas, você pode mandar o seu vídeo, porque aí depois será examinado. E na segunda-feira, 10 pessoas estarão no nosso portal RCN67, onde você, seus amigos, seus parentes, olha, aí é convocar a geral para votar. Porque os três mais votados já sairão direto para o reality, onde irão subir em cima da moto. Não é essa. É, não. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Dei uma dica ontem no meu Instagram. Por quê? Quem quer participar, que já está de olho, já comprou nas empresas, já mandou vídeo, porque tem duas formas de você participar. Já faz, ó, a dica. Dica. Já faz aquele grupo de WhatsApp, você entendeu? Ah, verdade. Grupo de WhatsApp. Por quê? Você é quem vai levar, depende de você. Porém, se você tiver uma torcida, viu, Wagner? Uma torcida que... Incentiva bastante, né? Né? Já vou passar o número do Wagner aqui, vocês ligam para ele? Olha, passem o WhatsApp dele que ele vai torcer para vocês. Vamos falar de mercado aqui da Ronda Moto3? Vamos lá. Como é que está a Ronda Moto3 hoje aqui em Fez Lagoas? Eu sei que é um show belíssimo. Belíssimo. Inclusive, viu, seu Sarai, estive lá na loja, vi aquela África Twin. Isso, uma moto maravilhosa, excepcional. Nós estamos aí no período de dezembro, um mês maravilhoso aí para você pensar e gastar o seu décimo terceiro, utilizar ele de uma forma bom, bem consciente, utilizando a compra de uma moto zero. Temos uma promoção fantástica esse mês aí, voltado para a BI-110 ou BI-125, que você pode trocar a sua moto ou adquirir a sua Honda a zero quilômetro. E planos super facilitados pelo consórcio nacional Honda. Parcelos a partir de R$169, você investe para conseguir a sua Honda a zero quilômetro. Qual que é o valor da parcela? A partir de R$169, você pode adquirir a sua Honda a zero quilômetro. Não cabe no bolso? Cabe em qualquer bolso aí. Cabe no bolso. Você tem condições, você está andando a pé porque você quer. Porque a Honda Moto3 vai te ajudar você a adquirir a sua Honda a zero quilômetro. Agora um detalhe que precisa ser ressaltado, né, é que esse consórcio Honda, ele realmente premia as pessoas. Realmente, você sai sorteado, você sai contemplado, você sai da Honda Moto3, ó, já em cima da sua Honda. Honda, zero, 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 zero quilômetro. Isso mesmo. Muito bem? O endereço da Honda Moto3. Antônio Trajano, R$560, lá no centro da cidade. Televendas. R$3509,1609. R$3509,1609. Até o final do programa, vou colocar aqui na tela o WhatsApp do Wagner, para você mandar mensagem para ele. Ai, brincadeira. Vamos fazer isso, não. Wagner, meu amigo, obrigado. Prazer imenso, Mário. Prazer todo nosso. Prazer em participar aqui. As portas estão abertas para a Honda Moto3, sempre parceiraça nosso. Obrigado. Não, o Wagner sabe que a gente vai se encontrar, ó, muitas vezes. Muito bem, agora sim, dona Mário Verdam, corre pra lá, porque no próximo bloco tem A Casa É Sua. Não saia daí. Eu sei lá.